Sombreonauta apresenta Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo Filme 2022 Hiperescapismo Profundo Tem-se pensado novas formas de reformatar o velho capitalismo para que ele continue o velho capitalismo Acho que seria interessante, nesse sentido, de chamá-lo de pós-capitalismo mas acho que é melhor ainda chamá-lo mesmo de pós-moderno Segundo Zygmunt Bauman, 1925-2017 o melhor intelectual da autoajuda para acadêmicos dos últimos 30 anos Em verdade, o pós-modernismo não passa de hiper-modernismo ou seja, que o projeto de razão dado pelo iluminismo 1685 até os dias atuais estender a razão matemática a todos os humanos agora foi exponenciado graças às tecnologias modernas da informação Mas apenas o projeto, não sua materialidade Assim vivemos em uma curiosa época em que todos os projetos subjetivos individuais são sempre prioritários perante as necessidades do espaço público todas as crises mundiais são menores perante o fato de que não conseguimos baixar o aplicativo certo em nossos celulares Por exemplo, o nosso vazio existencial é preenchido pelo experimento constante do materialismo que não se aprofunda em nada exatamente E ao não nos aprofundarmos, não sentimos muita coisa porque o espírito cultura do espaço público sob nossa interpretação subjetiva provém da imanência de esquadrinhar o mundo o que leva a uma maior interiorização de nós mesmos Portanto, superficialidade não é nada mais nada menos do que não se aprofundar nos motivos que nos coligamos a uma materialidade e não outra Aparentar o momento é mais importante do que senti-lo porque afinal, nossas redes sociais devem ser preenchidas e não dá para fazer isso e ter momentos profundos de prazer e dor honestos simultaneamente Essa pressa em nos expressar no público está destruindo nossa interioridade ao não conseguirmos nos aprofundar em nada que é coletivo Nesta produção, temos a constatação de um diabólico ou confucionista pastice pós-moderno que se disfarça de blockbuster para que não percebamos que ele é um filme de arte Os filmes de arte estadunidenses geralmente querem retratar os pobres de maneira dramática porque é assim a única maneira que os ricos podem conseguir assisti-los A comédia dói em quem não é comum Por isso, Coringa de Hatch Legend, 1979 e 2008 jamais vai parecer com o do Joaquim Fênix, 1974 porque ele está se divertindo demais para precisar da piedade de alguém Nesse sentido, eu sempre acho que o cinema de arte tem essa função de transformar tudo em tragédia e predestinação para que nos seja concedida a paz do esquecimento Quando se sabe que tudo será igual para todos sempre para que se preocupar com os detalhes? A comédia ri de quem não percebe que os detalhes mostram que a tragédia não é peripatética e sim apenas patética Aqui neste filme foi feita uma deliciosa piada semelhante àquele truque de disfarçar frutas em meio a leite condensado para convencer crianças a comer coisas mais nutritivas Um filme de arte embalado em uma comédia Somos apresentados à vida de Evelyn Wang, Michelle Yeoh uma mulher, mãe e esposa normal logo à beira de um surto psicótico iminente e na verdade é isso que acontece mas o filme tenta disfarçar senão ninguém com menos de 30 anos ia assistir Numa estranha sequência de eventos ela descobre que é a esperança de todos os multiversos Toda mãe acha que é isso, saibam E na verdade é mesmo Toda mãe acha que deve cuidar do marido das contas, da filha, da burocracia e de todos os aspectos da vida de sua família para ela mesma não enfrentar sua própria interioridade As mães não amam suas famílias apenas se escondem por trás delas e é isso que cria sua afeição com o tempo Dizemos que elas são fortes como explicou a série For Life 2020 e 2021 para ocultarmos que estamos sendo beneficiados desse tipo de exploração Mas se a tragédia fizer um filme assim Você, você mesmo que está explorando sua mãe para ter tempo de ler ou ouvir essa resenha não leria nem ouviria essa resenha Se não parou de ler ou ouvir agora Não se sinta culpadu porque ela está te usando de desculpa para justificar os fracassos na vida dela também E se não fosse isso você também não se sentiria tão inseguro ou no caso da produção, insegura Porque a grande sacada do filme é a clássica crise de uma mulher com sua filha ou seja, com uma versão sua que provavelmente a exaspera pois é muito parecida com ela mesma E como mães não são muito chegadas nelas com pouca idade a crise é inevitável Com isso se revela o grande subterfúgio dessa narrativa Por trás da ficção científica e comédia está o terror de enfrentar que nosso escapismo nossos sonhos não realizados se tornaram uma forma de hiperescapismo justamente porque agora nossa tecnologia nos permite ter mais APPs em que podemos fingir que somos algo que jamais poderíamos ser materialmente Com tantas opções de devir deixamos de ser A falta do outro nos tira nós mesmos mas o espaço público não pode ser tão facilmente contido e assim o outro sempre nos alcança por meio da inteiridade inesperada de testículos e ovários Nosso verdadeiro outro nosso verdadeiro alienígena em termos pessoais sempre é a geração que nos sucede mais precisamente as crianças de nossas famílias E como elas são mal educadas afinal, fomos nós que fingimos criá-las Esse tipo de tema já foi explorado por outra filmografia mas de maneira bem mais brutal porque é mais realista Em verdade, esse filme se parece muito com uma das narrativas de outra produção chamada de O Clube da Felicidade e da Sorte 1989 inspirado no romance de mesmo nome da escritora cínica estadunidense M.Ten 1952 Ela é dividida em quatro narrativas que são as memórias de quatro mulheres de meia-idade nos Estados Unidos da América acerca de suas vidas na China enquanto jogam Mahjong A base dessas rememorações é a relação dessas mulheres com suas filhas Em uma das histórias Ingui Ingui e Lena Sinclair Mãe e filha, respectivamente temos um enredo muito parecido com o do filme que estou resenhando Tanto que justamente nessa pequena história tem uma frase maravilhosa que era mais ou menos essa Como eu não tinha alma não consegui transmiti-la para minha filha Tudo em todo lugar ao mesmo tempo faz a mesma afirmação no decorrer dos seus 139 minutos Início de spoiler Porque a vilã é apenas uma das versões da filha de Wang Joe Wang Jobu Tupac Stephanie Rissu Uma jovem levada aos extremos por sua exigente mãe e que por isso teve sua mente fragmentada em vários universos Fim do spoiler Assim, o filme não é sobre lutas mas sim sobre o medo de uma mãe de que seu inevitável fracasso vai se reproduzir na filha E vai! No entanto o filme compensa isso apresentando e ressignificando a figura do marido e pai de ambas respectivamente Weimond Wang Ke Hui Kuan Homem gentil e paciente que a meu ver tem o melhor diálogo do filme inteiro ao apresentar a gentileza e a doçura como outra forma de arte marcial Graças a essa fala Evelyn a dura e frustrada mãe vê uma coisa simples sua filha não é ela e ela então pode se dar o luxo de poder deixar de ser o fracasso que sempre foi Ela pode como diz um ditado velho rolar as pedras e ver o linho Evelyn não precisa se preocupar com que sua filha destua a própria vida porque ela é adulta o suficiente para fazer isso sozinha Joy foi bem sustentada por sua mãe e pai logo pode se dar ao luxo de quebrar a cara Seus pais estarão ali não para ajudá-la a sair do abismo e sim para rolar junto com ela Aproveitando Eu mencionei que o nome em inglês de O Clube da Felicidade da Sorte é The Joy Look Club No fim esse filme tenta e consegue olhar para a figura tradicional da mãe trabalhadora e fazer com que ela aceite que seu trabalho terminou Sua filha é infeliz porque descobriu que é adulta crescer é ficar desconfortável com algo diferente todo o tempo e é isso que nos faz ficar maduros Ser maduro significa que o destino as rosquinhas de chocolate e outros círculos também são apenas pequenos paliativos para o fato que ao ficarmos mais velhos percebemos que esse negócio de uma circularidade vital não existe tão facilmente Temos que lutar muito contra toda a instabilidade do cotidiano todos os dias para que o evento pleno de disciplina a rotina aconteça Evelyn vai descobrir dentro de si todos os sonhos que abandonou e que estão esperando por ela se muitos deles não vão acontecer paciência nem sempre temos o que queremos do jeito que desejamos que tivesse acontecido essa é a grande mensagem desse filme escapismo é necessário para uma vida séria rotina é um conforto em meio ao imprevisível dia a dia normal e finalmente filhos nos ensinam coisas importantes ao não nos obedecer e no final toda a tecnologia todo o ruído todas as diversas opções ilusórias do que somos nos apontam para uma verdade a culpa não é de nossas mães afinal elas foram filhas de alguém ao voltarmos a elas para perdoá-las por terem se traído reconhecemos que elas eram tão confusas como qualquer mulher que pariu é ao vê-las como humanas restauramos a sua saúde total assim como damos o primeiro passo para a nossa cabe a nós não decepcioná-las seguindo ao pé da letra tudo o que elas disseram que nós seríamos enfim penso que os jovens críticos desse filme estavam muito preocupados em compará-lo com quaisquer produções da Marvel Studios 1993 em vez de se perguntar o que seria o escapismo o horror de perceber que essa sensação é em verdade terror de descobrir que o maravilhoso é sempre inferior ao real até em termos de onírico o real é feito por nós em nossa materialidade e o onírico muitas vezes pela fuga do material a que somos submetidos contudo esses críticos são jovenzinhos e ainda não aprenderam a errar eles não entenderam essa deliciosa engraçada narrativa sobre o trágico tentando entender sua relação com o cômico e se um dia se entenderem talvez o mundo possa haver alguma graça em sua desventura se você apreciou compartilhe nas suas redes sociais dê um curtir se você estiver no facebook dê 50 palminhas se você estiver no medium e dê finalmente um curtir e um compartilhar se estiver no facebook ou se estiver no whatsapp envie para seus amigos até mais até a próxima obrigado obrigado